Esther está no quarto período do curso de pedagogia e até agora não sabe se vai conseguir se matricular para o ano que vem. Se ela parar, se não tiver mais, eu não tenho certeza se eu vou terminar. Ainda mais agora que eu estou no finalzinho, né? Falta só dois anos para terminar, então eu estou realmente preocupada. Porque é uma oportunidade tanto, principalmente para quem não tem condições de pagar o curso completo, né? O curso sem bolsa nenhuma. Todos esses alunos são bolsistas do programa Bolsa Universitária da OVG. Quando finalmente conseguiu uma das vagas, Serena, que estuda direito, não sabe se vai conseguir continuar estudando. Pelas condições da minha família, eu fico meio impossibilitada de pagar, de ter um recurso lá. Então, com essa bolsa seria, tipo, a minha salvação. E com esse problema que está tendo aí, aí eu já fico meio desesperada. O gestor de uma faculdade explica que a situação dos alunos para 2019 está indefinida. Os repasses referentes ao ano de 2018 dos bolsistas estão todos atrasados. Desde julho já estava com três para quatro mensalidades em atraso e agora nós já estamos para décima. Sem o dinheiro das bolsas, muitos estudantes correm o risco de ficar sem estudar no ano que vem. 67% dos nossos alunos, eles são bolsistas. Alguns parciais e grande parte, todos integrais. E isso vem causando um transtorno muito grande, porque quando você diz para o aluno que tem que esperar o pronunciamento governamental, ele fica em desespero. O bolso universitário atende quase 27 mil estudantes em 85 instituições conveniadas. A dívida hoje chega a 72 milhões de reais e já no mês que vem vai subir para mais de 80 milhões de reais. O presidente do sindicato que representa as instituições reclama da falta de diálogo com a OVG. Mandamos e-mail, ofício e tal. Hoje nos responderam com uma reunião para ser marcada na OVG. Pelo menos deram um sinal aí de vários meses a gente tentando. Agora tem uma reunião para colocar no começo do mês na OVG. Ele conta que pelo menos sete faculdades já fecharam as portas. Outras estão passando por dificuldades financeiras. Jorge explica que a matrícula dos estudantes bolsistas para o ano que vem ainda está sendo discutida. Nós orientamos que fizessem as matrículas e as pré-matrículas nas universidades e faculdades e imediatamente colocassem uma cláusula no contrato, deixando claro que aquilo não garante a bolsa. Nós não temos condições de garantir a bolsa, porque nós não temos nenhum contrato assinado com a OVG. Eles não nos pagaram, o contrato assinado termina 31 de 12, estamos com problema de pagamento e o próximo governo também está chegando agora, então a gente nem sabe o que vai acontecer. O risco de ter que interromper os estudos é o grande medo dos bolsistas. Para poder conseguir um emprego, assim, para pagar por tudo isso é complicado, que bate horário. Como bolsista, nós sempre nos empenhamos para alcançar boas notas. Se nós não alcançamos boas notas, nós corremos o risco de perder. Então, após quatro anos estudando, esforçando para tirar boas notas, correr o risco de, na reta final, perder a bolsa é realmente algo muito angustiante. E aí E aí